E aí, Rachel, cara, que medo, mano. Fala aí, o que foi? Ninguém se parece com a gente. Ah, cara, bem-vindo ao Silicon Valley. Aí. Como se chama um negro cercado por um monte de gente branca? Como? Senhor presidente. Aí, se virem a gente juntos, vão pensar que a gente tá armando. Nós estamos. Cara, eu me sinto tão... exposto. Então, bem-vindo ao meu mundo. Só tem mais três negros trabalhando aqui. Dois homens e uma mulher. Tem uma lista de e-mails só nossa. Que dureza. Olha só, você tá lutando pelo que vale a pena, mudando a cara das corporações no vale. Você só sabe o que é vida corporativa depois de ser o único irmão na reunião e ter que representar toda a raça negra. Meu Deus! Se eu ganhasse um centavo pra cada vez que alguém me elogia por... Saber falar bem? Então, cadê os servidores? Não ficam aqui.